Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Poliana, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pra este canal. E hoje, um vídeo especial, porque eu falei no meu coração mesmo que quando a gente batesse 21 inscritos aqui no canal, eu ia trazer esse vídeo pra vocês, que é um vídeo que várias pessoas já me perguntaram nos comentários. Então, eu queria trazer, que é como a gente conseguiu construir a nossa casa, né? Qual que é a história da nossa casa, então eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês. Já peço perdão, porque tem alguns cachorros latindo aí, né gente? Mas é isso, tem até um microfone ali, mas eu não consegui conectar aqui nesse celular, eu tenho que estudar aí pra ver como é que faz pra conectar. Gente, tudo começou em 2014, há quase 10 anos atrás, quando eu e o Natan a gente casou, né? Decidimos casar. E o Natan morava lá em Mato Grosso, eu morava em Minas. E o Natan já trabalhava em Mato Grosso, acho que há uns 4 anos, mais ou menos. Início com a CLT, né? Com o salário que ele tinha na carteira na época. Ele conseguiu financiar uma casa no banco. Então, ele conseguiu financiar essa casa, ele comprou a casa, que seria a casa que a gente acabou morando quando a gente se casou, né? Na época, a cidade que a gente foi morar, era uma cidade, assim, que tava em desenvolvimento. Hoje até é uma cidade até grande, assim, porque ela é um dos maiores exportadores de soja e algodão do país. Mas na época as coisas lá eram bem em conta, porque era uma cidade que tava em desenvolvimento. Então, ninguém, assim, queria ir pra lá, porque é uma cidade muito longe, gente. O acesso lá era muito difícil, até por isso que quando surgiu a oportunidade de a gente vir embora, né? Pra uma cidade igual aqui, que o acesso é mais fácil, no interior de São Paulo a gente veio. Então, os imóveis lá eram os imóveis baratos na época. Então, o Natan conseguiu financiar essa casa. Quando a gente casou, a gente morou lá por um ano. E aí surgiu a oportunidade de a gente vir pro interior de São Paulo, né? Que aí a gente veio e é onde a gente mora hoje. Quando a gente veio pra cá, a gente conseguiu alugar a nossa casa lá. E a gente veio pra cá. Só que lá, como a nossa cidade tava em desenvolvimento, quando eu falei pra vocês, o aluguel era muito barato. Então, assim, o aluguel de lá não dava nem a metade do aluguel aqui, que o custo de vida aqui, né? No interior de São Paulo, é um dos custos mais... Em São Paulo, em si, não, é um dos custos mais altos do que em algumas regiões do nosso Brasil. Então, a gente não conseguia pagar o aluguel integral lá com aqui. Então, a gente teve que alugar um apartamento minúsculo. Nosso apartamento, acho que tinha 45 metros quadrados, né? Na minha concepção, que sempre morou em casa. Eu achava bem pequeno. E a gente... Era o aluguel que a gente conseguia pagar. Por quê? Como a gente veio pra cá, o Natan veio pra ganhar um salário. E o custo de vida aqui era mais alto. E eu tive que pedir demissão do meu emprego lá e vim pra cá. E eu vim pra cá bem em 2016, que tava tendo aquela crise, que teve impeachment, lembra? Então, o Brasil tava em crise e eu não conseguia arrumar emprego. Não conseguia. Na minha área, que é a área financeira, eu não conseguia. Então, eu fiquei em casa durante esse tempo. É uma introdução, tá, gente? Então, eu fiquei em casa durante esse tempo. Só que aí as contas vinham, né? Então, eu comecei a trabalhar dentro de uns dois meses. Eu achei um bico numa doceria e salgaderia que tem aqui. Então, eu ia pra lá e eu fritava salgado nessa doceria. Eu fritava salgado, fiz salgado, atendia no balcão, enfim. Eu trabalhava nessa doceria até achar uma coisa na minha área. Então, isso foi em 2016, né? Aí, em 2017, surgiu a oportunidade de eu entrar como jovem aprendiz na empresa que eu trabalhava antes. Eu não conseguia achar emprego, gente. Então, assim, eu tive que entrar como jovem aprendiz pela minha idade, que na época eu tinha 21 anos. Então, eu entrei como jovem aprendiz. Eu ganhava bem pouquinho por ser jovem aprendiz. E na parte da tarde eu ia pra essa doceria. E foi assim durante o tempo. Eu ia trabalhar de bicicleta, ia pra um emprego. Aí, depois eu vinha nesse emprego, ia pra doceria de bicicleta. E eu chegava em casa todo dia de noite. De sábado, também trabalhando, assim, nessa loucura. Só que aí, um dia, eu resolvi fazer as contas. E o valor do aluguel era muito, tava sendo muito caro. A gente tinha dois anos que a gente tava morando de aluguel. E quando eu fiz a soma, eu falei, Nathan, esse valor dava pra gente comprar uma casa aqui. Dava pra, sei lá, eu assustei com o valor quando eu pus na ponta do lápis. Só que assim, a gente não podia fazer financiamento porque a gente já tinha um financiamento daquela casa lá em Mato Grosso. Então, não dava pra gente fazer outro financiamento. O meu salário não dava. No nome do Nathan, não dava. O meu salário era muito pouco nessa ali. Na época, eu ganhava 600 reais, né? Então, eu peguei. A gente começou a procurar oportunidades. Daí que surgiu a oportunidade da gente conhecer esse condomínio. Que foi o primeiro condomínio que eu conheci. Que é esse que a gente mora hoje. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei apaixonada. Por quê? Aqui tem muito verde. Eu já mostrei a área de láser aqui. A área de láser aqui é muito boa. É uma delícia aqui, sabe? E quando a gente veio pra cá, tinha muita pouca casa. Dava pra contar as casas nos dedos, tá? Então, assim, ninguém queria vir morar aqui. Porque aqui, a gente tá a 7km da cidade. Então, pras pessoas aqui de Boituva, é um lugar ruim. Assim, ruim. Porque tá longe da cidade. Tá longe do acesso da cidade. O dono dos terrenos que tava fazendo os condomínios. Que tava loteando aqui. O dono do loteamento. Ele tava fazendo umas condições muito bacanas. Então, assim, a gente conseguiu financiar esse terreno. Tá? A gente deu uma entrada. Porque nesse meio tempo, mesmo a gente... Com todas as lutas, a gente sempre teve uma cabeça firme. E a gente sempre tava juntando um dinheirinho. Então, a gente tinha um dinheirinho guardado. Por causa da rescisão dele lá, né? De onde ele trabalhava. E por causa também do PPR que ele recebe aqui da empresa. Então, a gente tinha esse dinheirinho guardado. Que eram os dinheiros extras que entravam na época. E aí, a gente guardou esse dinheiro. E a gente também fazia economias durante o mês. Pra quando surgisse uma boa oportunidade. Eu vou fechar a porta aqui. Pra continuar falando com vocês que tá ventando muito. Com esse dinheiro, a gente tinha o dinheiro pra dar entrada aqui no terreno. Que na época foi 10 mil reais. E parcelava o resto direto com o construtor. Que daí não precisava envolver com o banco, essas coisas. Então, a gente não iria ter problema com o nosso outro financiamento. Então, a gente dividiu o terreno, tá? A gente deu uma pequena parcela. E a gente conseguiria achar terreno à vista pela metade do preço que a gente tava pagando financiado. Porém, a gente não tinha o dinheiro, né? Então, a gente optou em dar uma pequena entrada. A gente tinha mais de 10 mil guardado na época. A gente deu uma pequena entrada de 10 mil. E aí, o resto, a gente deixou pra gente começar a construir a casa. Porque se a gente desse tudo, e mesmo que o financiamento ficasse mais barato, a gente não ia ter como construir. Entendeu? Então, por isso que a gente fez isso. A gente deu o dinheiro de entrada. Parcelamos o resto a perder de vistas, assim. E depois, a gente pegou com esse dinheiro que sobrou, assim, que a gente tinha também guardado, que a gente foi juntando. A gente pegou e começou a construir. E aí, gente, que veio o perrengue, né? Porque construir não é fácil. Então, a gente não tinha condições de pagar uma construtora. E a gente não tinha condições, assim, de construir rápido. Então, a gente falou, vamos fazer conforme dá. Então, a gente pegou esse dinheiro, a gente fez a fundação da casa. E aí, surgiu uma oportunidade, que é um conhecido nosso. Ele foi mandado embora da empresa que ele trabalhava. E ele era pedreiro. Então, a gente falou assim, olha, vamos trabalhar com a gente. Gente, eu pago pra você o valor X por mês. Ele também tava precisando. Então, juntou o útil, o agradável. E ele começou a construir aqui. Ele e o filho dele, começou a construir aqui a nossa casa. Então, a gente começou a construir embaixo, assim, né? E a gente fez toda aquela parte de baixo. A gente primeiro tijolou tudo, fez todos os tijolos da casa toda. Porém, a gente só fez embaixo, sabe? A gente começou a construir embaixo. E assim que ficou pronto, assim, que colocou o piso, fez aquele banheiro de baixo, fez aquele quarto de baixo e a cozinha, a gente falou, vamos nos mudar. E que a casa toda sem essa base. Gente, aqui, todas as laterais da casa, era só barro. Aquele barro vermelho. Não tinha muro. A casa tava no tijolo, só a chapiscada. E a gente simplesmente se mudou. Eu e o Gatão vinha pra cá todos os dias, depois do serviço, pra poder passar a massa corrida, pra poder pintar a casa. Então, toda a massa corrida da casa lá embaixo, a pintura, tudo foi a gente que fez. A gente vinha pra cá todos os dias, depois do serviço, pra fazer o que dava pra gente fazer. Então, a gente optou em colocar semento queimado, a gente ficou olhando vídeos no YouTube. E foi a gente que fez. Enfim, muita coisa a gente veio pra cá e foi fazendo à noite. Nesse meio tempo, eu fui efetivada na empresa. Então, meu salário deu uma melhorada, né? E aí, eu saí da doceria e fiquei só na empresa. E aí, era a mesma empresa que o Natan trabalhava. Então, a gente ia trabalhar junto. E depois a gente vinha pra cá. E eu lembro que foi bem no início, assim, que eu tinha sido efetivada. Eu comecei a... Eu ficava aqui até duas horas da manhã, três horas da manhã, a gente mexendo com a massa corrida, pintando, fazendo rejunte, essas coisas, porque a gente queria sair do aluguel. É assim, gente. Então, quando a casa ficou chapiscada por fora, com o piso lá embaixo, a gente conseguiu terminar essa parte de passar a massa corrida e fazer a pintura, a gente mudou pra cá. A gente mudou com o que a gente tinha, na verdade. Eu não tinha móveis, eu não tinha nada. Então, a gente mudou sem nada mesmo. Eu lembro que a minha cozinha, é que talvez eu não vou achar as fotos aqui pra mostrar pra vocês. A minha cozinha, o meu armário da minha cozinha, era aqueles pallets de, sabe, de feira, de madeira. Então, eu peguei um monte, aí empilhei, assim, ó. Um em cima do outro, dois debaixo da peia. Comprei o Oxford e mandei a minha tia, eu pedi pra minha tia fazer pra mim aquelas cortininhas de varalzinho de vó, sabe. E aí, eu coloquei de fora a fora. E era ali a nossa distensa, o nosso lugar que a gente guardava as vasilhas. E foi assim durante um bom tempo. Acho que foi assim por quase dois anos. Uma pausa, gente, porque eu achei a foto de como estava o ponto da casa quando a gente se mudou pra cá. Essa foto é da minha sogra, que estava na porta de casa. A gente estava saindo trabalhar. E a gente, eu e o Natan, a gente dividia um guarda-roupa de duas portas, lá no quarto, lá embaixo. Aqui em cima não ficou pronto, né? Aqui em cima só estava mesmo no reboco. A gente dividia esse guarda-roupa por quase dois anos, de duas portas, vocês acreditam? E aí, na dispensa, eu colocava as coisas. Colocava a roupa de cama, colocava as outras roupas. Eu encaixotei tudo dentro de caixa e coloquei lá na minha dispensa. E foi assim, gente. Aí, o que foi acontecendo? A gente saiu do aluguel, então não sobrava um dinheirinho do aluguel. E a gente veio pra cá. Então, enquanto a gente estava mexendo aqui em cima, a gente estava... Enquanto a gente estava morando lá embaixo, a gente foi mexendo aqui em cima e foi construindo aos poucos. Nesse meio tempo também, como a gente estava precisando muito de dinheiro, a gente ofereceu pra nossa inquilina lá em Mato Grosso de comprar a nossa casa. E foi assim, ela falou pra gente, eu não tenho dinheiro, não tenho condições de pagar vocês. A casa, na época, no valor X, sabe? E aí, a gente falou, não, como a gente estava precisando muito de dinheiro, era uma ótima inquilina, a gente falou, a gente parcela pra você. Então, a gente parcelou a nossa casa lá, a perder de vista, está parcelada até hoje. E com esse dinheiro que ela vai pagando a gente todo mês, a gente não envolveu banco, a gente não envolveu nada, a gente só fez um contrato mesmo, a gente foi pagando, né? A gente foi pagando as coisas aqui em casa. E assim, então a gente vendeu a nossa casa lá, parcelado, e com esse dinheiro que começou a entrar todo mês, né? Da parcela da casa, que aí, ao invés de ela pagar só o aluguel, ela está pagando o aluguel, mas a parcela, a gente começou a ter um dinheiro maior pra gente conseguir construir essa casa aqui. Então, depois a gente foi fazendo aqui em cima com calma, fez o meu quarto, fez o quarto da... O quarto da Júlia foi o último, fui fazendo as coisas aqui. E aí, depois, surgiu a necessidade de fazer a área gourmet, a gente fez a área gourmet, depois eu pus os móveis planejados, que também não é uma coisa barata. Aí veio a pandemia, na pandemia, como aqui faz muito calor, a gente sentiu a necessidade de fazer uma piscina, então a gente fez a piscina, e a gente foi fazendo as coisas aos poucos. Na pandemia aqui também, deu um boom aqui no condomínio, então o condomínio aqui cresceu, na pandemia, por causa do home office, então muita gente conheceu esse condomínio, e muita gente veio morar aqui, muita gente de São Paulo, veio morar aqui por causa do home office, as empresas aderiram ao home office, eles conheciam aqui o condomínio, então muita gente de São Paulo mora aqui, então o condomínio cresceu na pandemia, foi graças à pandemia, e o condomínio aqui está em desenvolvimento agora, por causa disso, porque muita gente de São Paulo passou a conhecer aqui, que foi o que valorizou o nosso condomínio. A gente comprou o terreno em setembro de 2017, em maio de 2019 a gente começou, a gente mudou para cá só na parte de baixo, e foi em 2021 que a gente praticamente terminou de construir a casa, então foi em processos, não foi de uma hora para a outra. Bom gente, essa é a história então da minha casa, ainda tem muitas coisas para fazer, tem guarda-corpo ainda para pôr, tem móveis que eu tenho vontade de colocar, tem algumas coisas para finalizar, mas está praticamente pronto a nossa casa, e eu queria trazer essa história para vocês, principalmente agora em janeiro de 2024, eu falei que quando eu atingisse 20 mil eu ia trazer para vocês, por quê? Quando eu postei o primeiro vídeo aqui do Tupo na minha casa, veio algumas pessoas colocando, e também tem um vídeo meu no short da casa, que as pessoas falam, ah, é filha de político, ah, é gente que nasce em berço de ouro, que não sei o quê, algumas pessoas que eu sei que não me conhecem, mas só de ver uma coisa, pensa que a grama do vizinho é sempre mais verde, já ouvir essa expressão, né? E eu falei, no dia que eu tive a oportunidade de contar um pouco da minha história, para inspirar pessoas, para incentivar pessoas, tá? Incentivar as pessoas que estão assistindo o vídeo, a também começar a dar o tapo na cara, não é fácil, tá gente? Você vai entrar em dívidas, né? Mas coloca Deus na frente, e tenha consciência do que você está fazendo, a gente sempre teve muita consciência do que a gente estava fazendo, durante o período que a gente estava construindo, a gente abdicou de muita coisa, mas era só eu e o Natan, então assim, eu passei muitos, acho que eu passei anos sem comprar uma roupa nova, o Natan também, se comprar um sapato novo, sem ter assim, a oportunidade de poder falar assim, ah, hoje eu vou sair e vou comer um lanche, não, então não era tudo bem, regradiu, a gente sempre tinha consciência do que a gente, estava fazendo, do qual que era o nosso propósito, e o que a gente precisava pagar no final do mês, então assim, era bem regrado mesmo, eu me arrependo? Não, porque hoje a gente tem algo que se eu não tivesse me abdicado naquela época, hoje eu não teria, tá? Então assim, você tem que fazer renúncias para você adquirir alguma coisa maior, então assim, não adianta a gente querer sempre falar, eu quero isso, eu quero aquilo, mas eu quero continuar vivendo a minha vida do mesmo jeito que é, não, se hoje a gente, se a gente quer um propósito maior, você vai ter que abdicar de algumas coisas, é assim que funciona a vida financeira, porque dinheiro não cai de ar, a não ser que você aí, seja rico mesmo, tenha um pai rico, consiga, e se você tiver, glória a Deus, usufrua mesmo do seu dinheiro, mas se você não tiver aí, a sua história for um pouco parecida com a nossa, que eu creio que é a intenção de quem está assistindo esse vídeo, então tenha isso certo na sua mente, não vá fazer nada aí inconsequente, tá? A gente sempre teve muito certo que a gente queria para a nossa vida, e a gente sempre colocou tudo, tudo aqui em casa, na ponta do lápis, e a gente sempre conversou muito sobre a vida financeira, porque a gente sabe o que a gente quer, tá? No final. Então foi isso, a gente foi vivendo assim durante o tempo até hoje, a gente não, quem assiste meus vídeos sempre comenta, porque você não é gastona, porque você tem uma condição boa e não gasta, não é que eu tenho uma condição boa, gente, a gente trabalha, eu hoje saí do serviço para cuidar da Júlia, porque era assim no intuito também, construir a minha casa, ter a minha casa, só depois ter filho, para mim ter a condição de trabalhar fora ser uma opção, na época para mim trabalhar fora não era uma opção, tanto que quando eu vim para cá eu tive que trabalhar na louceria, e fritar salgada, e quilômetros, acho que eram uns 5 quilômetros, eu ia de bicicleta e voltava todo dia, porque eu precisava daquilo, então como é que eu ia fazer aquilo com o filho? Não tinha jeito, então por quê? Aqui a gente não tem ninguém, então assim, realmente sempre teve essa consciência, então primeiro eu vou ter minha casa, ter minha estrutura, para depois eu arrumar meu filho, então eu sempre tive isso certo na minha mente, e foi isso, a nossa história é essa, a gente tem muito ainda, porque a gente tem muitos sonhos, muitos planos, tem umas coisas, muitos que eu quero fazer aqui em casa ainda, que não está completamente finalizada, mas no geral é isso, eu acho que eu falei tudo nesse vídeo, pelo menos aqui do tópicos eu coloquei, mas é só uma história para inspirar você mesmo, se você tem um sonho, se você tem uma vontade, coloca na ponta do lápis, vê o quanto que você pode economizá-lo, o quanto que você pode, o que você pode fazer para economizar, e veja as suas condições para você construir o que você quer, às vezes o seu sonho não é ter uma casa própria, às vezes o seu sonho não é, sei lá, empreender em um negócio, é ter um carro novo, eu não sei gente, mas tenha sempre um propósito, e coloque na ponta do lápis, a gente senta aqui em casa e coloca tudo na ponta do lápis, para ter noção do que a gente vai ter, vai fazer no final, no final, sabe, no final do mês, o que a gente pode comprar, o que a gente não pode comprar, a gente sempre tem essa noção financeira aí, como eu já falei para vocês, e é isso, corra atrás dos seus sonhos sempre, nada cai de graça, né, corra atrás, viva, trabalhe muito para conquistar mesmo, porque no fim, vale a pena, até hoje a gente tem o nosso patrimônio, que é a nossa casa, que muita gente, a gente ama a nossa casa, muita gente acha também muito bonita a nossa casa, então assim, não foi fácil, mas no fim, agora, a gente está usufruindo das coisas que a gente habiticou, há uns 5 anos seguidos, e é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, pode deixar aqui alguma dúvida, alguma coisa que você queira me perguntar, eu sempre respondo todo mundo, e é isso, beijo no coração, até o próximo vídeo, tchau!